Boa parte do ano, Picos registra altas temperaturas. Consequentemente, uma incidência solar forte. Para proteger os olhos da radiação do Sol, muita gente não abre mão dos óculos escuros. Só que é preciso tomar cuidado na hora de escolher um. Que o Sol é uma fonte ideal de energia e calor, isso todos nós sabemos. Mas você sabia também que os raios ultravioletas emitidos por ele são prejudiciais à saúde dos nossos olhos? Para evitar problemas, muitas pessoas recorrem aos óculos escuros. E os motivos para usá-los são muitos. Eu não posso estar no meio do Sol sem um óculos de Sol. Eu uso há muito tempo já, mas eu uso o Sol por causa do Sol mesmo, para proteger os raios solares e o vento. Em nossa região, o Astro Rei é indispensável. Está presente em todas as estações do ano. Contudo, a exposição à luz solar exige que tomemos certos cuidados. E um deles está na escolha de um bom óculos de Sol. Então, o que a gente indica para esses usuários, procurem realmente óticas especializadas, que tenham realmente produtos de linha, de qualidade, e que todas as suas lentes tenham o filtro UV. Essa empresária conta que usa óculos há mais de quatro anos. Devido possuir sensibilidades na visão, viu a necessidade de alinhar o uso do óculos de grau com o de Sol. Procuro sempre estar observando o material, observando se a lente realmente vai trazer uma proteção para a minha visão. Não é só a proteção do Sol, mas também o conforto para ficar bem alinhado na cabeça. A armação solar é tão importante quanto a de grau. Na hora de comprar um óculos de Sol, é importante exigir um produto certificado. Peça para que seja realizado o teste de segurança, como este que está sendo feito, com um equipamento chamado Dermatol. Ele é capaz de simular a mesma luz emitida pelo Sol. Esse oftalmologista orienta sobre os possíveis problemas de saúde causados pelo uso de óculos com baixa qualidade. Quando existe a exposição a longo prazo, há alterações oftalmológicas, como o desenvolvimento de olho seco, o eventual pterígio, degenerações da retina, degenerações maculares relacionadas à idade, principalmente nos pacientes de pele mais clara, de olho mais claro, e também o surgimento de catarata.